Este ano a gente vai no crezer para o Habaí Para a China e para o Japão No navio Edgar que já é lobo do mar E é quase capitão Ficámos para não viver Quando vierem dizer Que o chique dos bonés Também já é marinheiro E era o nosso timeiro Há pois já virei a lés Lá foi a gente Provados com o vendaval Andámos a querer um Para mostrar para o nosso intuito Não há pai, não tem rival Lá fomos cegos, carecas, coches e tudo Se o navio se mal guiar E a gente não avivar Na fama há laje a saúde Lá foi a gente Provados com o vendaval Andámos a querer um Para mostrar para o nosso intuito Não há pai, não tem rival Lá fomos cegos, carecas, coches e tudo Se o navio se mal guiar E a gente não avivar Na fama há laje a saúde Nascemos menos que ninguém Arribámos todos bem Essa viagem tão bela Com o cação sempre a chorar Com saudades para abraçar A sua querida donzela A gente não foi ao fundo Temos prontos com o enturo Os proliteiros são demais E para não apanhar frio Atracarmos o navio Na marina de fainhais Lá foi a gente Provados com o vendaval Andámos a querer um Para mostrar para o nosso intuito Não há pai, não tem rival Lá fomos cegos, carecas, coches e tudo Se o navio se mal guiar E a gente não avivar Na fama há laje a saúde Lá foi a gente Provados com o vendaval Andámos a querer um Para mostrar para o nosso intuito Não há pai, não tem rival Lá fomos cegos, carecas, coches e tudo Se o navio se mal guiar E a gente não avivar Na fama há laje a saúde Lá foi a gente Provados com o vendaval Lá foi a gente Andámos a querer um Para mostrar para o nosso intuito Não há pai, não tem rival Lá fomos cegos, carecas, coches e tudo Se o navio se mal guiar E a gente não avivar Na fama há laje a saúde Lá foi a gente Provados com o vendaval Andámos a querer um Para mostrar para o nosso intuito Não há pai, não tem rival Lá fomos cegos, carecas, coches e tudo Se o navio se mal guiar E a gente não avivar Na fama há laje a saúde Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdes e nascer Tens o blog do Carnaval